Eu dou assim nesse, eu dou de 4 a 1, meu jogador joga muito, parabéns, tu vai pegar 2 a 0 depois do tempo, hein, pois é, então o Flamengo, eu dou de 2 a 0, eu vou toda de 2, graçadeu, nós fazemos uma eternidade que não marcava, ah, cara, mas o cara tá com o fim na praia, e tu, ô, bota a futebol, eu vou mesmo sair, mas tu tá mal, ah, quer me falar comigo, então o Vasco, fez 2 a 0, caralho, tá o garçom ruim, tu não graça, a pauta me achando demais, tu mandou beijo, Na entrada eu vou avistar, mas eu vou avistar, pois é, como tu achou a salva da Flamengo, ah, cara, eu tô de boa aqui, tô com a minha liderança, me parece que tu, em 6º lugar, calma a boca, eu, fique na tua, fique na sua, tá bom, e o Flamengo, bota a futebol, hum, hum, calma, bota a futebol, tá em 5, 1, cara, e aí tu bota a futebol, tá mal, tu vai, esgata a pia, Eu tô pior ainda, eu tô pior ainda, que eu tô mal, meu Deus, só você é o Flamengo, eu sou muito bom, ah, calma a boca eu, calma a boca tu, Vasco, tu perdeu, problema meu, problema teu mesmo, dá bem que tu sabe, entendi, dá bem que eu sei mesmo, eu errei, ó, ai, que burro sou eu, que burro sou eu, Que burro sou eu, que merda, eita, parece que o Vasco, ele tá mal, e tu bota a futebol, tá mal, ó, tiquinho fegão, cara, o que que adianta, tiquinho feito o gol, cara, eu não gosto mais de ti, não quero, eu não gosto mais de ti, eu não aguento mais, eita, ele tá mal, pois é, o Gabriel, babado, você voltou a matar, já era, papai, já era, Ixi Maria, parece que o Flamengo tá botando aqui, nada, menino, se é tudo, calma a boca aí, Flamengo, se bora, vou pra tabela, meu, qual, calma a Flamengo, se eu tô de boa, segundo, bota a Flamengo, se eu tô mal, em terceiro, novo, Gasson, tô de boinha, quarto, Madureira, tranquilo, tá favorável, quinto, Boa Vista, rapaz, ainda perdendo, tô aqui, na verdade, eu ganhei, né, não sei, em sexto, Flamengo, tô, 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 tô bem, né, em sétimo, Vasco, meu Deus do céu, eu só fico caindo, em oitavo, Portuguesa do Rio, né, então, eu não tô muito bem, não, também não tô muito mal, não, em décimo, pra correta, porto, pé da zona, bambu, em doze, onze, eu tô perto, eu vou dar de doze, olha, eu tô na zona, ai, meu Deus do céu, tô cá pra cair, não tô achando só da Flamengo, cara, só falar sinceramente, eu achei bom, cara, vou cair, Fluminense, ah, vem pra cá não, Flamengo, não vai falar merda aqui, não, tu leva uma chacolatada, chacolatada, é, chacolatada, tá ligado, e tu, Fluminense, ah, tô de boa, e tu Flamengo, Gabigol, pô, voltou, já era, e tu bota, eu tô mal, e tu, eu tô, eu tô, eu tô a apanhar, cara, tá bom, respira, 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 respirou, ruim, iiii, o produto tá tiranelda, peraí, não, 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 tô de boa, tu, bota, ah, e pode ser com esses caras aí, eu tô até que de boinha na tabela, não entendi, tá bom, né, você tá falando que tá de boa, eu tô de boa, e tá, então, gente, essa foi a rodada do Cariocão, a quinta rodada já, demorou um pouco pra postar esse vídeo, mas esse vídeo saiu, editando, é porque, nossa, ela tá muito cheia de vídeo, gente, então tem que editar, demora muito, ok, mas mesmo, se sair, vai sair já já o Gaúcha pra vocês, um beijo, valeu, falou, e pá!